Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem só agora chegou a este canal, eu chamo-me Vito Trindade e neste vídeo ando pela minha cidade de Luanda a mostrar locais que os subscritores me pedem para filmar. E assim, no vídeo de hoje, vamos regressar à Terra Nova e depois darmos um salto ao bairro vizinho de Nelito Soares. Fiquem por aí e espero que gostem! E começamos o vídeo de hoje a visitar a Rua de Damão, na Terra Nova. Um pedido da nossa subscritora, Luísa Silva. Estamos aqui na Avenida Ojeienda, antiga Avenida do Brasil. Temos nas nossas costas o Estádio da Cidadela e o Hospital Américo Pou Vida. E à nossa frente, vamos dar ao Kazenga. Estas casas começam a aparecer à nossa direita, já pertencem à Terra Nova. Eu, já no outro vídeo, andei por aqui quando visitei a Rua das Beiras. O link para o mesmo vai pipocar aí no vosso ecrã. Esta entrada dá para a Rua do Minho, a Rua Central do bairro. Mas, nós vamos seguir em frente. A nossa frente, agora, bem lá no fundo, já é possível ver a nova ponte que passa por cima da linha férrea de Luanda. Mas, nós não vamos passar por ela, pois vamos já entrar aqui à direita, para entrarmos na Terra Nova pela Rua da Ilha da Madeira. Tudo o que fica agora à nossa esquerda, por detrás destes muros cor-de-terra, é o Lar do Beiral, uma residência geriátrica. Aqui em Angola, não há muitos lados de idosos. Os poucos angolanos que conseguem chegar à idade mais avançada ficam normalmente ao encargo da família. Os angolanos têm normalmente muitos filhos que consideram a sua riqueza, principalmente as filhas. E estas são a sua garantia de, quando chegarem a velhos, terão alguém que tome conta deles e terem uma velhice boa. É uma espécie de segurança social familiar. Há um respeito grande pelos idosos na sociedade, o respeito pelo mais velho, fonte de transmissão oral da tradição e dos conhecimentos. A Luísa fez-me dois pedidos. A primeira casa onde morou, aqui na Rua de Damão, e a casa onde ficou depois, até 1982, já na cidade. Esta, possivelmente, só vai aparecer no próximo vídeo. Fiquei na dúvida, pelo que ela escreveu, se a casa será deste lado da rua ou da outra ponta. Mas penso quase de certeza que deve ser este conjunto de cinco vivendas de cheminadas, segundo ela, a do meio. Contudo, vamos até ao final da rua, a ver se não será na outra ponta. Se, como vimos no outro vídeo da Terra Nova, as ruas ocidentais do bairro receberam nomes de províncias de Portugal Continental, Alantejo, Beiras, Vinho, Douro e por aí fora. Acho que só não existe a Detrás dos Montes. No lado oriental do bairro, as ruas receberam nomes de províncias ultramarinas do Oriente, do Antão Império Português e de Ilhas. Por isso, encontramos a Rua da Ilha da Madeira, das Ilhas de Cabo Verde, Tio, Damão, onde estamos agora, Goa e de Macau. Aqui, também podemos encontrar conjuntos de casas de minadas com cinco vivendas, mas continuam a achar que eram as da entrada. A Luíça diz-me na sua mensagem que era na época o número 117, mas aqui as casas já não têm os números de Porto, o que dificulta muito. À nossa esquerda, temos o Centro de Saúde do Beiral, que é o Centro de Saúde, que fornece serviços a todo o bairro. Aqui nesta zona, já não há casas da época colonial, pelo que vou dar aqui a volta e voltar a firmar o primeiro conjunto de casas no início da rua, que acho que deve ser a pedido. Vou só acelerar aqui um pouco o vídeo e depois vamos passar pelos mesmos sítios por onde viemos. E pronto, já estamos de novo no início da rua. Infelizmente, com os saltos, a câmera no capacete foi descaindo e agora está a filmar mais o chão do que as casas... E este deve ser o conjunto de casas pedidas. Luíça, depois deixa por favor aí nos comentários se acertei com o sítio. E partimos agora para mais um pedido de outra subscritora, também aqui na Terra Nova. Mais precisamente, no cruzamento da rua do Alentejo com a rua do Ribatejo. Estamos então no início da rua do Ribatejo e vamos percorrer a mesma até então encontrarmos o cruzamento com a rua do Alentejo. A Maria Júlia Cabral pediu-me então para mostrar a casa onde morou que ficava no cruzamento da rua do Alentejo com a do Ribatejo, no primeiro esquerdo. Esta rua do Ribatejo está como todas as outras do bairro. O pavimento tem muito mau estado. As casas, até que na sua maioria, estão mais ou menos bem conservadas. Mas as ruas estão péssimas. A pedir uma intervenção urgente. E este prédio, à nossa direita, já deve ser o prédio onde morou a Júlia. E deve ser dos poucos prédios da Vila Alice, que é, na sua maioria, um bairro residencial de vivendas. A rua aqui à frente é a rua do Alentejo. E aqui está o teu prédio, Júlia. O prédio é de dois andares e que depois, ilegalmente, foi construído mais um piso. O que aconteceu muito em Luanda no período de pós-independência. Não está mal conservado mesmo assim. Não nos podemos esquecer que já tem mais de 60 anos de idade e de muitos maus-tragos. O que mostra bem a boa qualidade da sua construção. Júlia, espero que tenhas gostado de rever o prédio onde moraste. Depois deixa aí nos comentários o que achaste. Na nossa esquerda, estes muros e casas azuis, bem tratadas, pertencem à esquadra da polícia do bairro. E nós seguimos aqui pela rua do Alentejo, para depois cortarmos à direita e vermos a Rua da Extramadura. Esta é a Rua da Extramadura e até que está um pouco mais bem tratada do que as restantes ruas do bairro, ainda apesantando um pouco do Alcatrão original. Tchau! E terminamos aqui a nossa visita de hoje à Terra-Norra. E partimos para visitar o bairro Izing de Lenlito Soares. Mais precisamente a zona dos Bês. E começamos a visita na Rua da Olivença, bem perto da bonita paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Antiga Igreja de São Domingos. E onde está a haver agora o culto dominical. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima foi fundada a 13 de Maio de 1963 pela Congregação dos Tratos Menores Capuchinhos. E aloja numa das bases do seu campanário uma pedra que foi trazida na altura da sua construção de Fátima. da zona das Apareciações Marianas da Cova da Iria. Ao fundo podemos ver os muros do Centro de Formação Profissional de São Domingos. Vocacionada nas áreas das Línguas, Tecnologias de Informação, Contabilidade e Eletricidade. Começamos agora a ver ao fundo o Estádio da Cidadela. Semana dasa do Centro de Formação Profissional de São Domingos. Covenida é o privado igual que a clínicaührada do Centro de Formação Profissional de São Domingos. Devemos ir no acolá noifУá, mas é agressora de uma campanha. Covenida é ácolá no campo de Fátima, ou no campo de Fátima. Eезде só nochmal a swatina! A polícia de Minas da Olivençura! A polícia de São Domingos. E vamos virar agora aqui à direita para o interior do bairro Nele de Soares, mais precisamente para a zona dos beijos. Manuel Soares da Silva, nome de registro Nele de Soares, nasceu em Luandas a 9 de setembro de 1943 e foi morto em Luandas com distâncias bastante estranhas, aparentemente pelo exército português, já quase às portas da independência nacional, em 27 de junho de 1975. Nele de Soares ficou bastante conhecido por, em 1969, ter desviado para Ponta Negra um avião comercial que fazia a rota Luanda Cabinda. Nós estamos na Rua B2, a Rua B1 que o subscritor que se identificou com o nome Documentary sentiu-me, pediu-me para filmar, fica à nossa esquerda. Mas estas ruas são de sentido único, por isso tenho que ir até o fundo desta para depois apanhar na volta a B1. Só espero que a B1 não tenha estas lombas, que são tão altas que a mota chega a bater por baixo nelas. A B1 não tenha estas lombas, que são tão altas que a mota chega a bateria. A B1 não tenha estas lombas, que são tão altas que a mota chega a bateria. A B1 não tenha estas lombas, que são tão altas que a mota chega a bateria. A B1 não tenha estas lombas, que são tão altas que a mota chega a bateria. E esta já é a Rua B1. Estes prédios que vimos à nossa direita são típicos da construção cubana, feitos nos anos 80. Há alguns mini-bairros com este tipo de construção espalhados por toda a Angola. Em Luanda temos, por exemplo, aqui, no Casenda, no Maclus, junto ao Colégio de Lisângela, e muitos mais sítios espalhados pela cidade. Sempre com a mesma aparência, o que os torna fáceis de identificar. Infelizmente aqui parece que já não há tantas lombas, e do nosso lado esquerdo, para além dos muros, ainda é possível ver algumas casas da época colonial, como esta lindíssima, aqui no nosso lado esquerdo, de cor amarela. Já estamos a chegar ao fundo da rua, e este vídeo também vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado de rever estas zonas. Se sim, não se esqueçam, por favor, de dar o vosso like e de comentar, pois assim o YouTube irá recomendar este vídeo a outras pessoas e fazer o canal crescer. Se houver alguma zona de Luanda que queiram que eu visite, por favor, deixem também aí nos comentários, que eu farei os possíveis para lá ir e trazer para vocês. Resta desejar tudo bom para todos, e um grande abraço da... Casa que anda!